inscreva-se no nosso canal, para não perder nossos vídeos, e ative as notificações clicando no sininho, e se possível clique em gostei. Obrigado. Profissionais de rádio, que trabalham em emissoras de médio e pequeno porte, não sabem mais como proceder para transmitir jogos da Libertadores da América, em estádios de São Paulo, principalmente. Além das dificuldades no credenciamento, existe a queixa que sempre perdem seus lugares nos estádios para as rádios de fora. Consultado, Erick Castilheiro, presidente da ASESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, informou que o credenciamento e a distribuição de espaços nos estádios obedecem critérios pré-estabelecidos, entre os principais, frequência nos jogos e cobertura dos clubes. As rádios da capital sempre têm e terão prioridade, em caso de confrontos internacionais, como foi o caso de Palmeiras e Boca Juniors, existe a necessidade de compartilhar os lugares destinados à imprensa com os argentinos, colaborou José Carlos Neri.